Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera estamos aqui no GTA V Continuando aí a nossa série de GTA V Zombies E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? E me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo E galera, no vídeo passado, mano, a gente veio pra cá, ó, pra represa E eu recrutei esses sobreviventes e tá todo mundo aqui, mano, na represa Ó, caiu um airdrop de boot Nossa, o carro dos hostis perto ali do meu tanque, mano Meu tanque tá bem aqui, ó Mano, pior que não tá dando pra ver o tanque Mano, onde que tá meu tanque aqui? Ele tá bem aqui na frente Ah, ele aqui, ó Do lado daquela árvore ali, ó E o carro dos hostis tá bem atrás Vambora, acho que eu vou ter que eliminar aqueles hostis ali E eu quero dar uma explorada aqui, galera, na represa Então vambora Vamos descendo aqui Ó, spawnou mais sobreviventes aqui perto Ah, eles tão aqui, ó Só que tá mais pra frente Lá na chegada de Los Santos Vamos descer aqui Vou ter que eliminar aqueles hostis ali Porque se não, mano, os caras vão roubar meu tanque Nossa Velho, minha vida tá horrível E o Trevor ainda cai aqui Ó, vamos tomar cuidado Ó, já tem alguns zumbis ali já Mano, pior que não tá dando pra ver os caras Eu acho que o carro deles deve tá engarranchado em algum lugar aqui, ó Nossa senhora Esconde atrás da árvore Onde que esses caras tão, mano? Nossa senhora Ixi Maria Os caras me viram Bandagem eu tenho três Vou usar só uma aqui só Ó, tomou na cara, mano Mano, você tem que ter um tiro aqui Atirei por rumo Eu consegui acertar um hostil ainda Parece que tem três carinhas dos hostis ali Ó, os zumbis, mano Na água Agora é 12 aqui, ó Até troquei de arma já Nossa, mano Eles tão indo atrás dos zumbis Já era Eu eliminei os hostis aqui, galera Nossa, olha o tanto de zumbi, mano Que eles chamaram pra cá Deixa eu pegar a munição deles aqui Tinha mais um aqui Esse aqui, ó Ah, ela tava com um taco de golfe Nossa, meu pé tá até atolando aqui O pé do Trevor Beleza, tinha mais, mano Tinha mais hostis aqui Acho que eu tinha conseguido matar um aqui, ó Aí, ó Beleza, peguei a munição Peguei o loot deles Vambora Será que cabe todo mundo aqui no carro? Pior que eu tô com quatro, né Esse carro aqui só cabe três, mano Vambora Vem devagarinho aqui Desliguei esses farol Vem me seguindo Vambora Vou sair devagarinho aqui Pra aquele sobrevivente vir me seguindo Nossa, esse carro dos hostis é horrível Eu tô vendo que eu vou dormir ali Ali na barraca Porque esse tempo tá muito ruim Nossa, esse carro aqui é horrível, galera Vai ter como ficar com ele, não, mano Tá começando até sair fumaça Vambora Voltando ali todo mundo pra barraca Vou deixar o tanque aqui mesmo Eu acho que o tanque cabe os quatro Porque eu vim com eles pra cá Vambora Agora eu tenho que caçar um local bom pra subir aqui Tem sempre que ter uma sobrevivente Foi dois Dois sobreviventes Eles dão uma volta lá por trás Eles não conseguem subir por aqui Beleza Não tem carro mais dos hostis aqui perto Nossa, esse tempo tá muito feio, mano Tá com muita neblina Deixa eu tentar dormir aqui Aproveitar eu tenho que fazer bandagem, né Tinha que matar alguns zumbis pra eu pegar álcool Vamos ver se vai dar pra dormir Beleza, ó Deu pra dormir aqui Não olhei as horas Quanto que é Mas tá parecendo que tá umas 6 horas da tarde Beleza Agora o tempo aqui Deu uma melhorada Vamos ver agora São 3 horas Galera, vamos dar uma olhada aqui, mano Nessa represa Porque a represa mesmo é aqui na frente, ó Vou até marcar aqui Vambora Eu nem vou passar pela estrada de chão, não Eu vou passar pela mata aqui Se a gente encontrar alguma coisa Vambora, sobreviventes Todo mundo me seguindo aqui Ó, o Los Santos tá ali na frente Vou pegar uma arma com lanterna Ah, mas até que não tá adiantando com lanterna, não Beleza, ó Daqui já tô tendo visão da represa já Nossa, sabia, mano Tem uma base aqui do exército, ó Agora eu não sei se ela tá abandonada Quer ver? Queria subir mais pra cima aqui Subir em cima dessas pedras Eu tinha que deixar isso sobreviventes quietos, mano Porque se essa base tiver com os carinhas do exército Não pode entrar armado Se entrar armado lá E apontar a arma pros carinhas do exército Eles vão atacar Aí é só entrar desarmado Beleza, agora vamos dar uma olhada Nossa, tem um Kuruma aqui Ó, o carinha do exército Já achei um carinha do exército aqui Nossa, mas tem uma torre Nossa, o carinha de binóquio ali Mano, tem um carinha de binóquio Bem aqui, ó Parece que tem dois Eu tenho medo deles me verem apontando o rifle pra lá E já vai atirar na gente aqui Deixa eu ver se tem mais Tem dois na torre Tem um do portão lá do outro lado Agora eu quero ver nesse portão daqui Ah, tem outro aqui, ó De sniper Nesse portão Nossa, tem mais uns quatro No outro portão do outro lado Nesse portão aqui só tem dois, mano Ou eu vou ter que matar esses carinha do exército Ou eu vou tentar entrar de boa Eu vou tentar entrar de boa lá Pior que tá vindo o carro dos hostis Nossa, vai atacar a base dos militares, ó Tá vindo o carro dos hostis do outro lado ali Deixa eu ver se eu vou ter visão deles Olha lá, ó Na ambulância, mano Nossa, eu vou assistir o ataque deles daqui, ó Olha isso, olha isso Nossa senhora Quase que capota Olha isso, mano Invadiu a base dos caras E os caras nem atirou Invadiu ali, ó Os hostis estão lá na base do exército O exército vai matar eles tudo ali Pior que eles estão atrás, ó Beleza, galera Mano, vamos tentar entrar ali Eu vou tentar entrar nessa base de boa Porque esses exércitos Porque esses carinha do exército Não tá com o cara que vai atacar a gente Vambora, vamos descendo Vem, 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 vem Tomar cuidado com aqueles sobreviventes Tomar um tombo aqui Até morre Aqui tá alto demais Pior que eu vi ali na base Tá cheio de... Tá cheio de zumbi Na porta da base aqui, ó Nossa senhora Para de atirar, velho Mano, eu vou ter que colocar esses... Pra não atirar Esses sobreviventes Nossa, pior que não vai adiantar Mano, esses sobreviventes vão me ferrar aqui, ó Eu vou tentar entrar lá na base Vambora Eu vou entrar com esse taco aqui Nossa, mano Tem muito zumbi Então toma a polada Ai, ai Nossa Mano Que certeiro Galera, tem zumbi demais aqui Nossa, os sobreviventes Corre, corre geral Corre geral Nossa, pegou os sobreviventes, mano Nossa, só um que tá vivo Nossa Vai pegar ele Pegou também, mano Nossa, eu não sabia que tinha tantos zumbis assim na porta Eu tinha visto que tinha algum só Mano, tem muito zumbi ali Vai ter que ser na arma Nossa, spawnou muito zumbi ali na porta da base Ó, ó Você viu, mano E aquela zumbi ali foi pra me atacar Ó, e o zumbi tava armado aqui Deixa eu pegar os recursos dele, ó Peguei os recursos dos meus sobreviventes que morreu Depois eu já vou ter que recrutar mais Mano, molotov Deixa eu ver se tem como fazer um molotov aqui Beleza, eu tenho um Vambora, mano Queima todo mundo aí, ó Toma Ai, minha vida Beleza, eu tinha que fazer esses zumbis passarem em cima do fogo Cadê a bandagem? Eu tenho duas aqui, ó Vou usar essas duas É, tá bom de eu matar esses zumbis tudo aqui E pegar o loot deles Beleza, ó Beleza, ó Deu uma eliminada aqui Nossa senhora Agora vamos pegar o loot Tomara que eu consiga pegar bastante álcool aqui, ó Nossa, já foi cinco O que eu tô achando ruim, galera É esse carro dos hostis lá na base, mano Porque eu não queria caçar treta com os caras do exército Só que se eu for lá no... Na base Esses hostis vai me atacar Eu tô pensando em passar por trás aqui, ó Pelo rio E chamar esses hostis pro meu lado Porque do jeito que tá ali, ó Eu vou entrar na base do exército Aí os hostis vão me atacar Aí eu vou comprar a briga com os carinhas do exército Não pode atirar lá dentro Vamos ver Pegar bastante recursos aqui desses zumbis Aqui eu já peguei Deixa eu ver esses aqui Opa, aqui tem, ó Mano, eu acho que eu consegui muito álcool agora Vamos lá Recursos álcool, galera Eu tô com oito de álcool, mano Até que a minha vida ali tá boa Mas eu vou deixar pra bandagem mesmo Já vou deixar a bandagem pronta aqui já, ó Deu pra fazer quatro bandagens Mas dá pra pegar aqui, ó Nossa, eu tô desidratado Beleza Nossa, ruim que eu tomei dez águas aqui Não precisa tomar tanta água assim, não Acho que só umas duas já enche aqui Vou comer uma comidinha dessa Eu tenho que passar depois na lojinha de comida Tô ficando sem já Um, mais quatro aqui de recursos Mais dois Pronto, mano, até que esse recurso aqui foi bom Consegui pegar bastante álcool aqui Olha o tanto de zumbi Vambora Chega de matar zumbi Agora vamos resolver esses hostis Eu vou tentar passar pelo rio aqui Beleza, ó Vamos passar por aqui Vou colocar até em primeira pessoa Querendo mergulhar aqui Vamos ver se vai dar Nossa, tá escurão aqui Não dá pra enxergar nada direito Ficar um airdrop de loot É, mas nem vai adiantar passar por baixo não Tá muito escura a água Vou tentar eliminar esses hostis Sem chamar a atenção dos caras do exército Vamos ver Nossa, mano Será que o trevão não vai conseguir subir aqui? Nossa Como que eu vou subir aqui em cima? Deixa eu colocar em terceira pessoa Beleza Conseguiu passar aqui Beleza, mano Colocar em terceira pessoa aqui Olha os caras do exército ali, ó Eles estão engarranchados Bem no portão aqui Não, os caras nem me viam Só não queria comprar a briga com os caras do exército Vai começar a vir uns zumbis agressivos já, ó Passei aqui Nossa Mano do céu Nossa, comprei briga com os caras do exército Olha lá, ó Tá vendo? Não pode atirar, mano Vambora, vambora, vambora Os caras do exército mataram os hostis Vai, 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 vai Vou tentar entrar pro outro lado agora Mano, eu tô comprando briga com os caras aqui Sabia Se ia atirar ali, ó Dentro da base dos caras Ia revidar Agora eu não sei se os caras do exército virou inimigo Vamos entrar aqui agora E vamos ver Beleza, vou entrar até desarmado já É aqui, ó Beleza, galera Parece que eu não comprei briga lá Que os caras tão me vendo aqui E eu acho que eu vou conseguir entrar de boa E no mapa ali, ó Não ficou vermelho de inimigos Nossa, pior que... Será que... Nossa, mano O zumbi está dentro da base Nossa, olha isso, mano Velho do céu Sai, 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 sai Quase que eu morro aqui agora Ah, mano, tá atirando Eu não posso atirar ali perto da base dos caras, não? Que isso, velho Nunca vi corredor pulando, não? Fica quieto aí Já vou ter que usar a bandagem aqui já Eu achei que eu ia morrer agora Beleza, eu vou tentar dar um nega nesses zumbis Mano, e o pior que está... Nossa senhora Velho, tem muito zumbi aqui Não vai ter como Eu tinha que achar uma escada para eu me subir Deixa eu dar um nega nesses zumbis aqui primeiro Eu vou ficar em cima desse caminhão aqui, galera Pior que não vai ter como eu dormir, mano Que isso Tô pensando aqui como que eu vou eliminar esses zumbis E os carinha do exército, ó Tá tudo lá em cima de boa Não tá nem ligando para os zumbis Vambora Vou tentar ir com a doze, hein Pior que se eu atirar aqui Eu vou chamar os carinha do exército para a treta Ó, passei do lado aqui Nossa senhora Que que é isso? Nossa, eu tô em cima do carro Aqui eu tô seguro Olha isso, mano O zumbi só tá esperando eu descer Onde que tem uma escada aqui? Uma escada aqui do lado, não é não? Tem uma escada aqui do lado, ó Vai, 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 vai Nossa, na mosca, mano Eu sei que não vai ter como eu dormir Porque Tem muito zumbi lá embaixo Mas primeiro eu vou tentar construir uma cabana aqui Rapidão Que isso, mano Que loucura, galera Eu vou tentar dormir aqui, mano Só pra ficar de dia Olha o tanto zumbi que eu tenho que eliminar Pra me dormir aqui Pior que eu não posso atirar, velho Já sei, galera Eu vou sair daqui, mano E voltar lá pra onde Que tá minha cabana lá em cima na montanha Só primeiro vaza Não vai ter como eu dormir aqui, não Eu peguei alguma coisa ali Parece que foi arma Perna pra quem tem Vamos fugir dos zumbis Pronto Ali, galera Dentro da base, mano Eu não posso atirar Porque se eu atirar Eu vou comprar briga Com os carinhas do exército Parece que é meio É meio sem noção, né, mano? Porque eu tinha que atirar Pra me tentar sobreviver ali Mas se eu atirar lá dentro Os carinhas do exército Vão atirar em mim Nossa, tá sem lanterna aqui, velho Quero uma com lanterna Não tô enxergando nada Nossa, os zumbis vindo Vai, 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 vai Eu tinha que arrumar um jeito De subir aqui Tô subindo aqui pro rumo Sem enxergar nada mesmo Nossa, não dá pra subir aqui, não Galera, eu não sei se vocês Vão estar enxergando aí, mano Porque aqui eu não tô enxergando nada Nada mesmo Beleza Já até sei o que eu vou fazer Vou pegar meu tanque de volta Beleza, galera Peguei o tanque aqui Nossa, mano Meu tanque não pode enxergar Só sobe tanque Ligar o farol alto aqui, ó Aqui, galera Desce aqui em cima, mano Não spawna zumbi Tomara que eu consiga dormir aqui Só pra sair desse tempo à noite Beleza, tá vendo? Aqui é meio Que é bem seguro aqui em cima Aí, ó Prontinho Vambora Vou tentar entrar lá na base do exército Com esse tanque E os corredores não foram embora Olha aqui Mano Que isso, velho Vambora Podia ter pegado minha barraca ali Daqui a pouco eu tenho que reformar essa base do exército Igual eu fiz com a base dos sobreviventes lá em Lá em Sand Shores Beleza, mano Vou ver se eu deixo até meu tanque atravessado aqui Pra esse portão não abrir de jeito nenhum Porque esse portão fica aberto Por isso que os zumbis estão entrando aqui Beleza, agora eu não sei se os zumbis vão conseguir entrar Mas eu acho que não vai conseguir, não Prontinho, galera Conseguimos agora Tá mais calmo aqui A base do exército Que eu tirei os zumbis daqui Vamos dar uma explorada aqui rapidão Ali já vi que tem uns caras do exército ali em cima Aqui tem meio que uma salinha aqui Não sei se aquela porta ali abre Mas eu vou tentar entrar ali dentro Tem essa caixa de ferramenta Mas não dá pra pegar nada aqui, não Aqui tá trancado Será que aqui dá pra pegar kit médico? Dá, não É, mano, aqui tá meio que Construindo aqui, parece Beleza, aqui embaixo não tem nada Vamos dar mais uma olhada aqui em cima Queria mais pra frente aqui Ó, mano, olha os caras do exército aqui Tudo de boa Nossa, tem esse kuruma Queria pegar esse kuruma ali Mano, e os carinhas do exército Fica com o portão aberto Ó, bom que Só pegar essa descida aqui A gente já sai na Los Santos Maquininha de refri Esse portão aqui não abre Tem um portão aqui Eu acho que ele abre Eu não tenho certeza, mano Deixa eu ver aqui Eu acho que não tem Pra mim tinha algum portão aqui Que dava pra entrar Ó, pra cá não tem mais nada Até que a base dos caras aqui É bem simples Mas Só o único defeito dessa base É esses portões abertos Deixa eu subir aqui Nossa, na represa Eu não achei que não ia ter Tanto zumbi esse não Mas Tinha zumbi demais Ah, tem a torre ali Que dá pra subir Vamos subir lá na torre Pra pular aqui Prontinho Vou dar uma olhada Nessa torre aqui Ó, tem um carinha do exército Será que ele não deixa passar não? Eita trevo Tá bêbado, mano Beleza, não sei se vai dar pra subir Ó, porque Não é permitido subir lá, mano Nossa, galera Tem esse cara do exército aqui, mano Ah, eu empur... Nossa, eu empurrei ele ainda Não tava deixando eu subir aqui na torre Caiu um airdrop de armas Olha a visão que os caras tem daqui Que isso, hein, mano Nossa, os caras tem visão aqui, ó De Los Santos inteira, quase Vamos descer Na hora que cai um airdrop daqui Os caras já avista Desce, trevo Beleza, galera Eu vou ficar aqui nessa base Por enquanto No próximo vídeo aí Talvez aí A gente já volta lá Pra base subterrânea E ver como que tá lá Só tem que tomar cuidado, mano Porque aqui tá Cheio de zumbi Nessa área aqui da represa E é só corredor que tem aqui Ó, mas até que não tá spawnando Zumbi aqui dentro, não Porque eu construí aquela cabana Agora ficou seguro Aí, galera O vídeo vai ficando por aqui, mano Deixa o like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!